Olá, uma ótima tarde para você. Estamos no ar com as notícias do governo federal. A presidenta Dilma Rousseff concedeu no Palácio do Planalto a entrevista coletiva a correspondentes de veículos de imprensa estrangeiros. Vamos saber como foi essa entrevista com o repórter Paulo La Sálvia. Paulo, boa tarde. Olá, Jaime. Boa tarde. Boa tarde a todos que nos assistem na TV NBR. Foi a segunda vez que a presidenta Dilma Rousseff conversou com veículos estrangeiros internacionais desde que o Congresso começou a analisar o processo de impedimento, mas a primeira vez a partir da admissibilidade pela Câmara dos Deputados. Sobre o assunto, a presidenta Dilma Rousseff voltou a afirmar que o presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, cometeu um desvio de poder porque aceitou o processo de impedimento e acelerou a tramitação do processo na Casa por vingança, já que no ano passado os deputados do Partido dos Trabalhadores votaram contra ele em processo por quebra de decoro parlamentar na comissão, no Comitê de Ética da Câmara dos Deputados. E que, ao assistir a votação no plenário Ulisses Guimarães no último domingo, estranhou que os deputados apresentaram as mais diferentes justificativas para aceitar o processo de impedimento, menos as duas questões delimitadas pelo Supremo Tribunal Federal, que são os decretos orçamentários publicados por Dilma Rousseff no ano passado e as chamadas pedaladas fiscais. Sobre esses dois pontos, a presidenta Dilma Rousseff defendeu que são questões fiscais e contábeis e não representam crime com o dinheiro público e que também foram utilizadas por presidentes que a antecederam no poder e esses presidentes não sofreram processos de impedimento. Dilma Rousseff também defendeu que o Brasil sofre um veio golpista adormecido, que desde Getúlio Vargas ameaça todos os presidentes eleitos de forma democrática no Brasil e que ela não pode ser culpada pela crise econômica internacional de 2009, que passou a ter reflexos nos países em desenvolvimento como o Brasil a partir de 2014. A presidenta Dilma Rousseff também reafirmou que se sente injustiçada, já que o processo de impedimento não tem base legal e porque ela não cometeu o crime de responsabilidade. Eu me sinto injustiçada e acho grave é o fato de que tentam sempre diminuir este fato, esta exigência, que é a exigência da base legal para tornar e propor e buscar o impedimento de um presidente da república. Aí eu pergunto para vocês, por que isso não seria um golpe? É um golpe, é um golpe, é um golpe porque ele está revestido de um pecado original, que é não tem base legal para o meu impeachment. Não só porque não fica de pé as acusações que eu acabei de relatar para vocês, mas porque mesmo essas acusações, se verídicas, não eram base para impeachment, não caracterizavam o crime de responsabilidade. E por falar em imprensa estrangeira, em um editorial publicado ontem à noite na internet, o jornal britânico The Guardian afirma ver no possível impedimento da presidenta Dilma Rousseff uma tragédia e um escândalo. De acordo com o editorial, a presidenta não foi implicada no escândalo da Petrobras. Enquanto quase todos os envolvidos no processo de impedimento são suspeitos de corrupção, inclusive o presidente da Câmara dos Deputados. O jornal também afirma que muitos temem que o processo de impedimento da presidenta possa resultar no fim do esforço contra a corrupção. A Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República repudiou com veemência o discurso do deputado federal Jair Bolsonaro, que exaltou a memória de um torturador durante a votação da admissibilidade do processo de impedimento na Câmara dos Deputados. Em nota, o secretário de Direitos Humanos, Rogério Sotili, lamentou que a brutalidade e a gramática da violência ainda encontrem lugar nos diversos espaços da sociedade, inclusive no poder legislativo, onde os debates e argumentos essenciais deveriam ter a democracia e o respeito a todos os seres humanos como princípio. Sotili ressaltou ainda que ações como a criação dos mecanismos de combate à tortura da Comissão Nacional da Verdade, os trabalhos da Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos e da Comissão de Anistia, entre tantos outros projetos, assumem importância fundamental e indispensável neste e em futuros cenários. A campanha de vacinação contra a gripe começa no dia 30 de abril e vai até 20 de maio, mas alguns municípios anteciparam o calendário. A campanha já começou em seis estados e aqui no Distrito Federal. No Distrito Federal, a antecipação da vacina vale para os trabalhadores da área da saúde e das redes pública e privada. Crianças de seis meses a cinco anos incompletos, gestantes e mulheres com até 45 dias após o parto. Neste Poço de Saúde de Brasília, as crianças eram maioria. É uma coisa muito importante, né? Deixar a vacina todas em dias, né? Temos que prevenir, né? Agora eu vou ficar bem mais aliviada, né? Com certeza. Prevenida. Os profissionais de saúde e as grávidas também foram garantir a proteção contra a gripe. Já aproveitei logo e vim no primeiro dia. Além do Distrito Federal, a vacinação também foi antecipada em outros seis estados. Espírito Santo, Pernambuco, Bahia, Goiás, Pará e Roraima. Já os estados de São Paulo e Amapá começaram a campanha na semana passada. A partir do recebimento das doses, a decisão de antecipar o calendário de vacinação é de cada secretarista do Aude Saúde. A campanha nacional tem início oficialmente em todo o país no dia 30 de abril, quando vai ocorrer o dia D da imunização. O Ministério da Saúde explica que realiza todos os anos a campanha nacional de vacinação contra a gripe porque o vírus influenza muda constantemente. E é preciso imunizar para prevenir complicações e também reduzir o número de internações de pessoas infectadas pelo vírus da gripe. A vacinação de grupos prioritários é considerada a principal ação para evitar a infecção por gripe. Além dela, o Ministério da Saúde reforça que a população deve adotar medidas simples de prevenção, como lavar e higienizar as mãos com frequência, evitar aglomerações e ambientes fechados e, quando não for possível, manter o local ventilado, como no transporte público. A população não necessariamente precisa trabalhar em sistema de alerta de pânico. A gripe ou influenza causada pelo H1N1 vai se comportar diferente de acordo com cada indivíduo. Então, não é que ela seja uma gripe mais agressiva, seja uma infecção mais agressiva, de um vírus mais agressivo que outros que causam a gripe. Isso depende do status imunológico de cada indivíduo. A população também deve ficar atenta aos sintomas de infecção pelo H1N1. Você tem a febre em torno de 38 ou acima de 38 graus, é dor no corpo, a coriza e tosse seca. Prevenir é melhor do que remediar. Entre 1 e 15 de abril, o Ministério da Saúde enviou aos estados as primeiras remessas da vacina contra a influenza. São cerca de 25 milhões de doses. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as novidades do Executivo Federal também em nossas redes sociais. twitter.com.br tvnbr e facebook.com.br tvnbr. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.